Outros sucessos! Oh, é o Vazão! Bora no guitarra! Cheguei duas horas antes do previsto em casa Pana bagunçada, roupa extraviada Tudo bagunçado, louça pra lavar Parou um carro ali na frente e saiu cantar pneus E o coração disparou, perdeu Ela tava tão apavorada Entrou em casa toda vermelha, os cabelos molhados Toda disfarçada como for marcado Se fosse uma atriz ganhava um troféu Quando me viu, assustou, não parou de falar Sentindo o peito louco pra justificar Teu pinta que estava no motel Vaza! Vaza! Pega suas cojas, depois vaza Você sai agora dessa casa E deixa aqui sozinho com a minha dor Vaza! Você tava num motel com outro cara E agora descobre que me enganava Você só brincava com o meu amor Bora, banda! Entrou em casa toda vermelha, os cabelos molhados Toda disfarçada como for marcado Se fosse uma atriz ganhava um troféu Quando me viu, assustou, não parou de falar Sentindo o peito louco pra justificar Teu pinta que estava no motel Vaza! 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 Pega suas cojas, depois vaza Você sai agora dessa casa E deixa aqui sozinho com a minha dor Fala! Você tava num motel com outro cara E agora descobre que me enganava Você só brincava com o meu amor Vaza! 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 Pega suas cojas, depois vaza Você sai agora dessa casa E deixa aqui sozinho com a minha dor Fala! Você tava num motel com outro cara E agora descobre que me enganava Você só brincava com o meu amor Você só brincava com o meu amor Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Sejam todos bem-vindos